Abertura Falta pouco para o UFC Fight Night e Belfort vs. Henderson. Num card repleto de grandes lutas, uma estreia está sendo muito aguardada pelos fãs de MMA. O argentino Santiago Ponzinibio, um dos destaques do reality show The Ultimate Fighter Brasil 2. Confere a entrevista com o Direita Treino Aberto. Finalmente vamos assistir a estreia de Santiago Ponzinibio e de cara você enfrenta o invicto americano Ryan LaFleur. O que você está esperando desse combate? Bom, vai ser uma pelea dura, é um atleta bem confiante, é um atleta que está invicto. Característica, os wrestlers têm uma boa preparação física e é um atleta bastante intenso no primeiro round e ele é surdo. Eu vou sair a trabalhar minha parte em pé, quando ele sente meus golpes, ele vai querer derrubar-me, vou tentar defender as quedas, vou tentar trabalhar minha parte em pé. Se ele me tirar do piso, eu tenho um bom jiu-jitsu para trabalhar com ele, assim que estou tranquilo, estou bem preparado tanto no piso como em pé para pelear com ele. Então, com certeza vai ser um grande jogo, uma grande pelea. Como é que foi o seu treinamento para essa luta? Na verdade que fiz um campo, um campo que a preparação para a pelea foi durante três meses. Me mudei para Rio, estive aqui com o Rodrigo Minotauro, companheiros de treinamento de alto nível, professores, nível técnico, muito alto. Estive treinando muito, assim que estou bem contente com a preparação que fiz para a pelea. Santiago Ponzinibio caiu nas graças dos brasileiros na segunda edição do TUF Brasil. Você foi o único estrangeiro da casa, mas roubou a cena, se destacou justamente no país berço do MMA. Como é que foi isso para você, Santiago? Meu estilo de pelea, sou um atleta, assim que tenho bastante coração para pelear, não desisto nunca, fiz grandes peleas. Segundo Minotauro e as equipes técnicas, das quatro peleas que fiz dentro da casa, três foram as melhores do programa. Então, fiz grandes peleas, suponho que isso também cautelou um pouco, gostou um pouco ao povo brasileiro. E também minha postura, sou uma pessoa bem, perfil baixo, tranquilo, brincalhão, entrei no programa brincando, fazendo chistes. Você se mudou para o Brasil com o sonho de se profissionalizar no MMA. Conta um pouquinho da sua trajetória até aqui. Bom, na verdade, sou uma história um pouco larga, porque foi assim, vim atrás de um sonho. Queria melhorar o meu jiu-jitsu, já que aqui no Brasil é o melhor nível do mundo. E também fazer um pouco de carreira, no MMA eu já peleava, tinha seis peleas profissionais. Mas, bom, vim a passar umas vacações, uns 15 dias, e comecei a treinar. E aí me dei conta que realmente o nível aqui era outro. E disse, bom, se realmente me quero dedicar a isso, eu tenho que ficar aqui. É um argentino Santiago Ponzinib, que é um pouquinho brasileiro também, né Santiago? Claro, é verdade. Há cinco anos já vivendo aqui, há um carinho imenso por o Brasil, assim que, meu coração é o lugar para os dois, tanto como Argentina como Brasil. Sempre, trabalhando duro. Sua lei.